Gente, é o seguinte, tá chegando o nosso horário Daqui a pouquinho a gente tá em feira de Santana Bateu o furô, música nova Olha o som bacana aí Júnior do Capapá Essa é pra galera do morro, hein Tadinha, eu levo a vida namorado Existe o movimento, sou filho do que eu sim Luta tudo a ver, eu levo a vida namorado Existe o movimento, sou filho do que eu sim Aqui, por nada é demais Correndo atrás, negouzinho, me esterendo mais Não fuja da luta não, sabe por quê Água mole, pedra dura Adua, a dequilo Bateu o furô, bateu o furô Bateu, curou, bateu, curou, bateu, curou Você já entrou Bateu, curou, Jack Você já entrou Bateu, curou, bateu, curou A pegada, a pegada Eu levo a vida na moral, destino vou me ver Sou filho de banquete, sim, cantando, tá tão correndo Eu levo a vida na moral, destino vou me ver Sou filho de exercício, não vou lutar E nada é demais, o correndo trazemos de primeiro é demais Não fujo da luta não, sabe por que? Agora mora em pedra dura, dura, dura Não bate até que porra Bateu, curou, curou, curou Bateu, curou, curou, curou Você já entrou Eu levo a vida na moral, destino vou me ver E você já entrou E eu aplicando Só mais oi, só mais oh Eu levo a vida na moral, destino vou me ver Segura o filho nem tão leque, não fuja da luta não É me bugar, água nóis e pés Não bate até que pula E bateu, pula, 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 pula E bateu E bateu, pula, 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 pula Você já quebrou Você já quebrou E bateu, pula, pula, pula Tchau, tchau, gente, tchau Obrigado, Eduardo Mourishima Obrigado, nosso prefeito Ox Game Júnior do Cavaco Tudo que eu fiz, moleque, fui Olha a furadeira Júnior do Cavaco Mourishima Júnior do Cavaco Júnior do Cavaco yez od